Olá! Que bom ver vocês de novo! Então, agora eu entendi que vocês estão gostando desse incrível reality show, desse maravilhoso reality. Ai, como será que tá as pessoas que estão nessa ilha? Bom, pelo que que eu vi no sistema e pelas câmeras, dois já se encontraram, o Tales e o Jotinha. Ah, e agora, será uma grande amizade ou uma grande tragédia? Hum, o que será que eu posso esperar vindo dos dois, hein? Tá legal. No primeiro dia, eles conseguiram sobreviver a uma horda de zumbis, esqueletos e creepers que nós soltamos lá perto deles. Bom, se eles sobreviveram a isso, eles foram muito inteligentes. É, pode ser que algum deles ganhe esse reality. Mas o problema é que apenas um pode ganhar esse reality. Então, vamos ver como é que vai ser essa amizade no final. E que ele ainda não encontrou as outras pessoas, pois nessa ilha tem muitas surpresas. E se vocês estão gostando, já vai deixando aquele like maravilhoso pra gente continuar com esse reality. Porque sem a ajuda de vocês, não tem mais reality e todos eles vão morrer nessa ilha. É, é um reality bem mortal. E se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E comente aí quanto é 5 mais 5, para ver se vocês são inteligentes. Bom, porque o Talos não é. E vamos lá pra mais um dia nesse reality. Vamos ligar todas as câmeras e ver o que está acontecendo. Ai, caraca. Esse dorminhoco não acorda. E se vê aquela horda de zumbi que se manejante de novo? Ai, apesar que aquela carne podre que eu comi ontem também não deu uma dor de barriga. Já sei como que eu vou acordar ele. Tem que ver aqui, tem que saber aqui. Vem cá, vem aqui. Água, água, água. Ai, meu Deus, o que eu fiz já é? Que catique é? Que louco latina aqui, ai? Eu estou ficando louco. Ai, pareci dar uma mão. Eu vou te matar, Talos. Eu vou arrancar a tua cabeça. O cara, você... Nossa, eu vou... Você está muito ferrado na minha mão agora. O quê? Você está dormindo, você está em pé. E eu estou te vendo. Por que você estava perdendo na minha cara, Talos? Eu não estou. Eu não estou. Eu não estava, eu não estava, eu não estava. Você estava. Eu não sou cego. Eu vi. Ai, ai. Não foi eu, não foi eu, não foi eu. Você é burro também, você não estava vendo um buraco, não? Eu não. Você acha que eu não te vi? É que eu sou miúdo, tirando meu óculos. Além de ser esse fedor seu e essa bunzão avançando na minha cara, você acha que eu não vi? Agora eu estou dormindo. Mas não foi ele ou não? Não foi outra pessoa. Não foi não. Outra pessoa. Meu irmão gêmeo. O Tarlyson. O Tarlyson. O Tarlyson, o som, eu vou dar um som aqui, ó. Eu tomo som e tomo só. Eu não te dormi louco também, para. Tomo só. Dormi louco nada, eu estava cansado. Eu que tive que voltar, rapaz. Olha, já uma hora da tarde você está dormindo. O quê? Uma hora da tarde já você está dormindo. É, e daí? Não posso? Eu passei a noite toda brigando com aquele monte de zumbi, fazendo espada, fazendo tudo para a gente e você está achando ruim. Aqui, ó, eu estava pegando madeira. Você não estava pegando madeira nenhuma, Tarlyson. Você estava pegando madeira agora. Essa é a sua desculpinha. Ah, tio. Você pegou, peraí, peraí. Você falou que estava pegando. Mas você pegou comida, pelo menos? Peguei. Então me dá comida aí. Toma. Você tem pedra? A gente precisa de pedra para fazer uma fornalha. Vou pegar porque você é imprestável. Você não faz nada. Ah, faz alguma coisa aí mesmo. Eu estou ficando revoltado já. E a comida está acabando. Ai, está escuro. Está escuro daqui. Você nem chorou. Ai. Bem feio. Bem feio. Agora a gente está preso. Ai. Ih, ferrou. Cala isso. Sai de cima de mim, mano. Tira essa. Eu estou tentando. Pera. Vai, vai para o canto. Vai para o canto. Eu estou tentando quebrar aqui o coiso. Ai, não vai. Cadê aí? Eu estou no canto. Ai, eu vou arrancar a tua cabeça. Fica no canto. Já estou. Eu vou te bater. Pera. Ai, ai. Eu estou no canto, mas você está me batendo. Ah, não. Fica aí. Está bom. Você está gordo, Thales. Você é que está gordo. Dá um pulo aí. Sai daqui. Vai. Nós dois. Nós dois tentamos colocar bloco. Não, pula. Aí, eu consegui colocar no lugar. Ah, no lugar. Pula. Pula também. Para de passar essa pulpa na minha cara. Dá um pulo aí. Eu não consigo pular que eu estou matado de coisa. Dá um pulo, Thales. Dá aquele pulo que parece que você voa. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Aê. Boa. Burro. Não sei a pessoa que você conseguiria dar esses pulos. É porque eu estou meio que assim. Em dia é... Você vai ficar quieto ou não? Ah, você vai ficar quieto ou não. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a picareira. Vou pegar várias pedras para a gente. Faz uma fornalha. Eu vou fazer isso. Vou fazer fornalha. Mas eu preciso que você vá atrás de comida, Thales. Eu estou vendo uma galinha daqui. Eu vou lá. Ah, vai lá. Pegar. Vai, vai, vai. Ah, esse Thales, hein. Ele só piora. Ele só está me ferrando aqui. Boa. Vou pegar esse aqui. Acho que dá para fazer outra fornalha. Bom, agora eu tenho... Boa. Duas fornalhas. Acho que já dá para a gente fazer alguma coisa por aqui, né? Tá. Eu só queria saber como é que a gente sai dessa ilha. Ai, ai. E agora... Tá. Eu tenho pedra aqui ainda. Eu vou fazer uma espada melhor para mim. Porque, né? Para mim ficar vivo e ainda me defender... Eu vou fazer uma para o Thales também. E ele me defender de todos os monstros. Porque o Thales é aquele tipo de pessoa que está, tipo, nem aí, né? Ai, ai. Tá, mas peraí. Cadê ele? Porque ele falou que tinha uma galinha ali e nada de ele aparecer. Deixa eu ver se eu encontro o menino. O Thales! Thales! Caraca, cadê ele, hein? Olha, eu não estou com brincadeira, não. Eu estou com fome, tá? Então, ó. Daqui a pouco vai ficar a noite. Tem uma espada para vocês. Você não fica com essa brincadeirinha de esconde-esconde, não, tá? A gente tem que pensar em sobreviver aqui. Não em ficar brincando. Ah! Olha, se eu te achar, cara, vai ser meio difícil para você. Eu vou te bater. Eu estou falando sério. O Thales! Ah! Thales! Ai, caraca! Ai, eu vou te achar. Eu vou te achar. Pera, tem uma galinha aqui. Por que ele não matou essa daqui? Ah, pá, cadê o Thales? Thales! Olha, quando eu te achar, você vai ver, hein? Eu não estou com brincadeira, não. Ai, caramba, o Batman, o Batman. Ai, caramba. Sai daqui, Batman. Me ajuda a voltar para o lugar que eu estava, Batman. Ai, eu estou perdido. Eu não devia ter vindo atrás dessa galinha tão longe. Ainda não consegui matar a galinha. Ela não correu de mim. Ai, caramba. Ai, o Batman. O Batman. O Batman. O Batman. O Batman. Deixa eu ir sozinha, não, Batman. Se aqueles monstros apareciam, eu estou sozinha. Ai, agora o que eu faço? Como é que eu volto? Ai, eu preciso voltar para o Nopo, Jotinha. Ai, meu Deus. A gente precisa se desligar juntos, Batman. Ai, você vai ser meu novo amigo. Você também. Cadê o Batman? O Batman? O Batman? O Batman. Olha aqui. Deixa eu falar com você, Batman. Então, é o seguinte. Eu fui pegar a galinha. Ai, acabou dando errado. A galinha foi muito longe. Eu fui também, sabe, Batman? Ai, você podia ir voando lá e avisar o Jotinha que eu estou aqui, né? Batman? Não, Batman. Batman. Não, não, Batman. Ai, caramba. E agora eu estou sozinha dessa igreja. Parece aqueles monstros. Eu não sei o que eu vou fazer. Ai, se eu subir aqui. Ai, gruda. Ai, não vai. Tá. Já sei. Já sei. Eu vou pela árvore. Aqui. Aí eu posso tentar aqui em cima. Ver tudo. Ai. Tá, eu vou quebrar. Ai, ai. Aqui em cima eu posso tentar ver tudo. Tá. Ai, eu não vejo nada. Só tem árvore e mato. Ai, caramba. Ai, já está muito noite. Já está muito escuro e nada de eu encontrar ele. Ai, eu não aguento mais procurar. Onde será que ele está? Ele era chato, mas era meu amigo, né? É, já posso considerar como amigo. Ele está me ajudando a sobreviver por aqui. Ai, caraca. O Tales. 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 Ai. Está impossível de encontrá-lo. O que eu vou fazer agora, hein? Estou sozinho aqui nessa ilha. Uma ilha gigante que eu não sei nem como eu vim parar aqui. Cheia de bicho. Ai, peraí. Os bichos já estão à noite. E os bichos não apareciam ainda. Será que... Eu sei lá, né? Ah, não sei. Só sei que eu tenho que arrumar uma forma de sair daqui. E de encontrar o Tales logo, né? Porque eu não posso sair e deixar ele aqui também. Ai, deixa eu ver se está por aqui. Tales. Ai, meu Deus do céu. Onde esse cara foi? Ah, não. Tem uma aranha gigante aqui. Ai, não. O que eu estou fazendo? Ai, caraca. Está voltando os monstros. Ai, peraí. Beleza. Peraí. Ai. Vou subir nessa árvore aqui. Deixa eu ver se eu encontro... Vejo o Tales por aqui por cima. Sei lá. Ah, não. Só faltava essa. É o inferno movido aqui nessa ilha, né? Chuva. Como é que eu vou encontrar o Tales nessa chuva muito forte? Cheia de bicho. Ai. E daqui eu não encontro o Tales. Ai, caraca. Chuva forte. Ah, não. Está piorando só isso. Ai, eu não sei o que eu posso fazer mais. Tales. Ai, isso aqui é muito grande. Ai, eu não sei o que eu posso fazer. Ai, ai. Cadê ele, hein? Ah, então é isso. Os dois se separaram finalmente. Agora a questão é, será que vão sobreviver os dois sozinhos? Com esses monstros que nós soltamos pela ilha à noite? Ai, vai ser bem complicado. Mas se você quiser ver a sobrevivência do Tales ou do Jotinha, você tem que acompanhar todos os dias. Que esse reality é um absurdo. Esse reality mata as pessoas. Isso é uma coisa bem legal, né? Ah, digamos que você gosta. Ai, então vamos ver quem vai ser primeiro a morrer. Bom, e que eles ainda não encontraram as outras pessoas na ilha. E nem os desafios. Mas quando encontrarem, aí sim vai ficar melhor. Bom, isso é se não morrerem. Então, se você quer ver o que vai acontecer com os dois, é basta seguir aqui no próximo episódio. E é isso aí, galerinha.